Salve, salve pessoal, Douglas de Molinera aqui, mais um conteúdo especial da Draft5 para falar com este lega, este lenda, Lucas Lopes, tudo certo contigo? Como é que tu tá, meu parceiro? Tudo bem? Tá feliz? Tudo certo, obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite, tudo ótimo, rapaziada. Bom, antes de qualquer coisa, assim, te parabenizar por essa tua nova etapa na tua carreira. Obrigado. Foi anunciado há poucos dias como novo integrante do MIBR, a gente tá gravando um dia depois desse anúncio, mas como tem toda a gravação, toda a edição e todo o conteúdo a ser criado, não sei quando vai ao ar exatamente, então a gente fala alguns dias para deixar tudo certo, para não ter nenhum erro. Mas fala para a gente, assim, como é que tu tá te sentindo, como é que foi receber essa procura do MIBR, que é talvez a principal org, né, de esportes eletrônicos do Brasil, a mais tradicional, te chamando para integrar justamente nessa parte de criação de conteúdo. Então, cara, foi muito legal, eu fiquei bem feliz, né, com esse convite do MIBR, porque quem joga CS, principalmente para quem é mais antigo como eu, né, era o sonho de qualquer jogador representar o MIBR, né, principalmente para quem sabe da história do MIBR no 1.6, né, foi o primeiro time aí a ganhar um grande título internacional, né, com o NAC, inclusive, que era, né, um criador de conteúdo para o MIBR, agora virou coach, então, né, não consegui realizar, assim, essa façanha como jogador, né, que é o desejo de qualquer jogador de CS, sem dúvida, mas consegui como criador de conteúdo, né, então, muito feliz em ter entrado pelo MIBR, já logo de cara eu já vi que realmente é uma baita org, sabe, muito bem organizada, sabe, então eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu sei que eu entrei num lugar que eu fui muito bem recebido, e é um excelente lugar para, tipo, estar trabalhando, né, então, muito legal, muito obrigado, MIBR, aí, pelo convite. Sabe que era uma das perguntas que eu ia te fazer, se tu tinha esse objetivo como player, né, tu teve uma carreira muito extensa, é aquele asterisco que tu colocaria na tua carreira de sucesso, Estil? Cara, então, quando eu já estava, assim, meio que pensando em parar e tal, foi quando realmente o MIBR teve a primeira versão do MIBR, né, que foi Cold, Fallen e tal, mas eu já estava, assim, em outro, sabe, em outro momento da minha carreira, sabe, eu já sabia que entrar numa org desse tamanho já seria um pouco mais difícil, né, já não era mais o começo da minha carreira, já não era mais o meu Prime, mas, como eu falei antes, cara, para qualquer jogador de CS representar o MIBR é algo incrível, né, seja por conta da história do passado, como hoje em dia a gente vê que é uma das melhores órgãos do Brasil, se não for a melhor, né, não só em termos de estrutura, mas em termos competitivos também, né, o time está muito competitivo, no Brasil não tenho dúvida nenhuma que hoje é o time mais constante, é o melhor time do Brasil e é um time que está mandando bem nos campeonatos internacionais, então, cara, como eu falei, quando a MIBR surgiu já vivia outro momento da minha carreira já, né, mas só de estar no MIBR agora como criador de conteúdo já, para mim já valeu, já. Ah, que massa, que massa. É bom saber que tu está feliz e de uma certa forma realizado, né, Steel, nessa tua nova etapa, porque não faz muito tempo que tu acabou te aposentando de forma oficial, né, como jogador profissional, teu último time foi a casa, se não estou equivocado, então, tu passou por grandes organizações, né, foi finalista de Major, ainda dói, né, para todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma, e fala para a gente como é que foi essa decisão, então, de chegar num certo ponto de dizer, deu, eu estou bem, eu fiz o que eu tinha que fazer e agora vou partir para outra, que seria esse momento de criação de conteúdo, antes sem o MIBR, mas de forma individual, assim. Cara, o momento foi que, tipo assim, eu já vi que eu já não tinha mais espaço nos melhores times do Brasil, eu já vi que já estava muito difícil de participar dos grandes campeonatos, né, já estava, tipo, o CS no Brasil começou a ficar muito, muito competitivo, então, juntando isso, né, eu falei, caramba, mano, eu já não tenho mais aquele espaço de estar entre os melhores times, classificar para os grandes campeonatos aí, está muito difícil, cara, jogar CS online, para mim, já não, sabe, eu não tenho mais aquela pegada para ficar jogando campeonato online, tipo, o CS, para mim, né, o PRO mesmo é aquele jogado em LAN, né, jogando, né, num palco, jogando num stage, assim, mesmo que não tenha um, né, um, é a plateia e tal, e não que o CS online não seja bom, o CS online é uma excelente ferramenta, principalmente para quem está começando, só que como eu já tinha passado por um momento da minha carreira, que, né, eu morava fora, jogava, né, campeonato em LAN todos os meses, basicamente, esse CS online já não me dá mais aquele tesão, então, juntando esses dois fatores, assim, esses dois principais fatores, porque, tipo, assim, ai, estava velho, cara, não acho que a idade faça diferença, assim, para ser sincero, sabe, ai, nossa, esse tio, seus reflexos abaixaram, não, não foi falta de dedicação também, assim, falta de energia, ai, cara, não tenho mais energia, ainda tinha, sabe, dedicação e energia para ser, mas, juntando esses dois principais, assim, pô, já não tenho mais vagas nos melhores times, já não consigo mais jogar os campeonatos em LAN, não faz sentido mais para mim ficar jogando campeonatinho online, sabe, então, é melhor eu parar, né, buscar outra coisa, e o que mais me parecia interessante fazer sentido era realmente começar a extremar, por quê? Porque eu ainda gosto de jogar Counter Strike, né, a parada é que é o CS competitivo não estava mais no que eu gostaria de estar, mas o CS eu ainda gosto, então, a extrem pra mim foi o mais, o que fazia mais sentido quando eu fiz essa transição. É, e essa transição, ela chega num momento também bem interessante, eu acredito que, né, logo em seguida do lançamento de jogo novo, tu entra num ritmo de extrems pela manhã, encontrando Nike, Liminha, BT, todo mundo se juntando a tudo isso e acaba encaixando super bem, né, acho que isso também pegou demais, assim, todo mundo, não sei se de surpresa ou se quem já estava acostumado, eu, por exemplo, acompanhava bastante teus vlogs, né, na casa, que teve uma temporada que tu fez muitos vlogs, então a gente já tinha uma ideia de como tu era perante a câmera, apresentando, mas essa criação de conteúdo era algo que sempre foi contigo durante tua carreira profissional, que tu sempre gostou de fazer? Cara, então, na verdade, essa criação de conteúdo era uma estratégia minha, de eu mexer as minhas redes sociais, né, pra ver se eu tinha mais uma aproximação com o público, sabe, e essa não era nem assim, ai, porra, tem o estilo de jogador e tem o estilo de criação de conteúdo, não, na verdade, eu fazia isso realmente pra mostrar um pouquinho da minha vida, mostrar um pouquinho como que é a vida de um jogador profissional, tentar criar, assim, uma, encurtar a distância entre o jogador com a galera que acompanha, então era mais nessa intenção. E a parada das streams, cara, pô, eu tenho muito a agradecer, principalmente a Nak Liminha, cara, eu comecei a streamar e tal, eu streamava em outro horário, né, e eu acompanhava as streams do Nak Liminha e falava, caramba, esses caras são muito legais, mano, e eu já conheci o Nak, o Liminha eu não conhecia, mas eu já conheci o Nak, o Nak já foi meu coach, eu falei, Nak, pô, tem como eu jogar com vocês aí pela manhã, que eu, pô, eu acho muito legal a stream de vocês e tal, ele falou, mano, só cola, e aí eu colei e deu certo, sabe, eu me dou super bem com o Nak, eu me dou super bem com o Liminha, principalmente esses dois eu tenho muito a agradecer, mas, lógico, o Gal e o BT também, né, porque eles faziam a parte da lobby do Alasso, né, que juntou nós cinco e tal, não sei como é que era antes também, mas foi basicamente isso, mano, tipo, nunca fui um cara, inclusive até hoje eu acho que, na verdade, eu mexo muito mal as minhas redes sociais, realmente, tipo assim, eu faço o que eu gosto e é isso, sabe, e então foi tudo muito natural e hoje estamos aqui. E que massa que essa relação antiga, né, com o Nak, que quando ele foi teu coach também, acabou te aproximando nas streams e com certeza também nessa parceria com o MBR, aliás, parabéns, tio, pela atuação, nem deu pra perceber muito bem no anúncio que tu não é um ator profissional, cara. Pois é, né, cara, então, eu sou... Vou falar pra você, normalmente jogador de CS é bem engessado, né, assim, em média, cara, não sei porquê, eu sou um cara que eu não tenho muita vergonha, não tenho muito problema, sabe, não tenho muito problema em falar, fazer caras e bocas, então, na verdade, eu até gosto de fazer esses conteúdos, tá ligado? Então, na hora que eu cheguei lá em São Paulo, né, pra fazer as gravações lá no office do MBR e tal, eles contaram como que ia ser, eu falei, caramba, vai ficar muito legal, velho, vai ficar muito legal, vai ser a minha participação do Nibinha e tal, e, tipo assim, é legal porque, tipo assim, óbvio que eu não sou um ator, não sou nada, então, esse jeito trashzão de eu fazer, eu acho que fica legal, tá ligado? Então, eu achei que o anúncio ficou, mano, nota 10. E a puxada do alfabetizado foi uma baita sacada também, né? É, cara, não sei exatamente quem teve a ideia, né, não sei se foi só de uma pessoa, quer dizer, eu imagino de quem seja, que agora eu conheci mais a galera lá de dentro, mas, realmente, muito legal, né, porque é algo que fazia sentido pra quem acompanha as lives, não só a minha, mas do Liminha, do BT, do Gal, do Dunaque, né, é uma parada que marcou, né, essa parada do alfabeto e tal, não sei o quê. É alfabetizado. É, e eu acho legal que é isso, né, cara, você tem que, mano, é conteúdo, você tem que entrar na brincadeira e tal, a gente sabe que não foi num tom perjurativo, então, tá ótimo. Não, bem legal, bem legal tudo isso. E agora, chega justamente, Estil, na parte dessa criação de conteúdo, o lobby do Alastro e essa forma que tu, né, quando tá jogando com eles, obviamente, né, tem essa parte da zoeira, primeiro eu quero saber quem atirou o HE primeiro em quem? A gente tem que ter o início dessa história, cara, a gente precisa ter o início. Quem começou o Alastro? Cara, o rei, o rei dessa parada da gaizinha é o Nack, né, que eu saiba, foi o Nack que começou com esse alfabeto. O Gal, ele é um cara que ele gosta de zoar muito, né, a rapaziada. Mas essa paradinha da tua gaizinha, né, de jogar uma flashzinha errada, entre aspas, na frente do amigo, jogar uma molotov na pé do amigo, cara, eu daria esse posto de rei do Alastro pro Nack. Mas eu vou falar pra você que o Gal não tá muito atrás, não, o Gal fica pagando de louco nas lives aí, mas, pelo amor de Deus, ele judia da rapaziada também. É, ele passa do ponto às vezes, né, ele é o Alastro. É, eu também, eu tenho certeza que eu passo do ponto, porque às vezes eu entro na stream do Zô, do Liminha, do BT, mas principalmente agora que eu tô streamando, e eu entro no chat deles e eu só vejo assim, caralho, o estilo é muito chato, nossa, ele não tem limite, ele não para e não sei o quê. Sei lá, né, eu também tô começando a fazer stream agora, eu sou um bebê fazendo stream, então eu tô tentando pegar esse feeling da galera, né, porque realmente às vezes pode ficar chato pra quem tá assistindo e tal, então é uma faca de dois gumes o tal do Alastro. Tu chegou a estudar antes de começar as streams, este outro ligou a câmera e tá sendo quem tu é nos lobbies com teus parceiros? Cara, eu estudo mais hoje. Eu, quando comecei a streamar, eu não vi nada. Eu falei, mano, eu sou o estileiro, eu jogo CS, eu vou colocar o CS, eu vou streamar CS. Só que eu achei que isso ia ser o suficiente pra começar a streamar, só que não é. As streams hoje em dia estão muito profissionalizadas, estão muito competitivas. E aí eu vi, caramba, mano, parece que a galera não tá gostando da minha live, não sobe os viewers, tá ligado? Foi aí que eu comecei a ver mais live do NAC, mais live do Liminha, mais live dessa galera que, né, que joga CS principalmente, até mesmo do Wastzeira. E aí até hoje, por exemplo, agora de começar a reunião, eu tava assistindo a minha própria live pra ver, caramba, o que dá pra melhorar aqui? É um overlay? Cara, tô sendo muito chato, tô falando, tô xingando muito o adversário. Então hoje em dia eu estudo, entre aspas, mais, sabe? Eu gosto de entrar na live dos outros pra ver o que eles estão fazendo de diferente, entendeu? Então, tipo, mas a galera, assim, que eu mais, tanto que até por isso que eu acho que eu gosto de dar essa lastrada, eu acho que o cara que eu mais estudei em trás foi o NAC mesmo. Porque eu comecei a jogar com ele, eu falei, cara, esse cara é muito divertido, mano. Tá explicado por que a galera gosta de assistir ele, ele é muito divertido, mano. Aí eu acabava a minha live, às vezes eu abri uma voz dele, entrava no canal dele pra ver o que ele tava fazendo, como que ele começava a live, o que ele fazia durante a live. Então, parece ser simples fazer live, mas, cara, não é, não é simples, mano. É difícil você entreter as pessoas, sabe? Não é fácil, não. Principalmente por um longo período, né, Estil? Pô, tu abre a live das 10 e vai até as 5 da tarde, ou seja, são 7 horas ali que tu precisa estar criando conteúdo, conversando, entretendo pra aquele público não sair. Exato, e é difícil. É difícil, porque, tipo assim, são essas 7 horas e são 7 horas direta, né? Não tem pausa. E aí, essa é uma parada que eu fico prestando atenção. Por exemplo, às vezes eu vou... O simples fato de eu ir pegar uma água, tá ligado? Já perde viewers. Ah, vou no banheiro, já perde viewers. Ou, por exemplo, acaba uma lobbyzinha, até achar outra lobby, perde muito viewers. E essa é uma parada que eu tenho pensado, assim, nessa última duas semanas, tipo, caramba. Isso, inclusive, foi uma parada que eu aprendi com a live do Casemiro. Eu vendo esses reacts que ele faz do vídeo, eu falo, caramba, ele não para de comentar. Eu acho que é por isso que é divertido. Qualquer coisinha ele pega e solta um comentário divertido. E é uma parada que eu falo, caramba, quando não está tendo lobby, o que eu posso fazer para essa galera não sair? Eu abro meu Twitter, eu abro meu YouTube, faço alguma coisa e fico fazendo comentários, assim, completamente idiotas, sabe? Para ver se realmente entretenha essa galera para elas realmente não saírem. Então, essa parada de entreter é isso, mano. É 7 horas de live que eu faço? É 7 horas de live com o seu cérebro, calibradaço e funcionando. Porque se você, mano, ficou literalmente 10 segundos, 15 segundos sem fazer alguma coisa, o cara ou ele já saiu, ou ele foi para o canal de outra pessoa. É isso, é porque é o teu rosto ali, né? É realmente tu que está, seja jogando ou seja conversando com o chat ou observando qualquer coisa, é justamente tu que tem que estar participando. e tu é o entretenimento, né? Tu tem que ser essa peça fundamental dentro desse entretenimento. Mas é muito bacana, cara, porque assim, eu consumi muito o começo das lives do Nike quando a minha filha tinha recém-nascido. Então, eu ficava a manhã inteira com ela, eu botava só o fone de ouvido e a maior parte das coisas eu ficava só ouvindo. Então, isso tem muito a ver também com o que tu está falando. Que, às vezes, é um comentário, eu sou um cara que trabalhei muito tempo em rádio, eu sei também dessa importância de não ter muitos furos, né? Então, na programação ou durante o programa, então, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ficar ouvindo, ver o ritmo, ver a resenha. Então, isso também é muito bacana de observar. E, pô, depois que tu se juntou ali ao pessoal, pô, cara, eu preciso falar com o estilo. Porque não é possível que esse cara estivesse tanto tempo escondido fora das streams, sabe? Eu acho que tu fez muito bem, acho que tu está indo num caminho muito massa, assim. Ganhamos um baita streamer, cara. Isso tu pode ter certeza. Então, a sensação que eu tenho é, tipo assim, nossa, por que eu não fiz antes, sabe? Por que eu não parei de jogar antes? Essa é a sensação que eu tenho. Tipo, a rotina de um jogador profissional ela é muito extensa, sabe? É muitas horas de treinamento, é muito estresse também, sabe? E tanto que, mano, por muitos momentos da minha carreira, eu falei, caramba, mano. Eu odeio jogar Counter Strike, eu odeio Counter Strike. Eu achava que eu odiava Counter Strike, mas, na verdade, eu odiava a vida de um profissional de Counter Strike. Tanto que hoje eu faço stream, cara, eu estou super feliz, mano. Super feliz. O CS é um jogo, mano, magnífico. É um jogo lindo, sabe? Mas, realmente, é isso que você está falando, né? Nossa, onde estava o Estilega? Realmente, nem eu sei por que eu não fiz antes. Realmente, estou passando, assim, por um momento que eu... Mano, eu sinto que eu fiz realmente uma ótima escolha em virar isso. Porque a galera sempre pergunta, não vai virar coach, não sei o quê, cara? Não, não vou virar. Eu estou amando fazer stream, eu quero ficar fazendo stream por muito tempo. E eu ainda tenho um lado de mim muito competitivo. Quem não sabe mais para frente, né? Eu não, que nem aconteceu com o NAC, eu não tenho a vontade de voltar para o competitivo aí em uma outra função, sendo um coach, por exemplo. Mas, eu acredito que isso esteja bem longe de acontecer. Porque, realmente, fazer as lives está me deixando... Está me fazendo muito bem. E aí, voltando para essa tua união, essa tua chegada no MIBR, saudar também a ideia do MIBR. Porque foi algo que era necessário, né? Com a saída do NAC, esse criador de conteúdo. E acabou dando super certo, porque é um público que estava acostumado a ver vocês juntos. E não que tu vá substituir o NAC, mas é um cara que vai preencher um espaço. Cara, quando eu vi o anúncio, assim, eu fiquei sabendo, cara, que sacada. Tipo, absurdo. Eu acho que os dois têm muito a ver, assim, nessa criação de conteúdo. E, principalmente, um lugar, assim, onde tu vai ganhar mais visibilidade, obviamente, por estar representando a tag. A tag não vai perder esse conteúdo que não tinha também dentro das lives. Então, cara, eu acho que tem que dar parabéns para os dois, principalmente. Mas a sacada do MIBR, nesse momento, eu acho que foi fundamental. E, como tu disse, te receberam super bem, né? Eu acho que é isso que é o fundamental também. Então, cara, um negócio que eu achei super legal. Não, realmente, tipo, né? O NAC virou o coach e eles estavam atrás de um influenciador de sete, né? E eu estou contigo. Antes de qualquer coisa, eu estou contigo. Só não trouxe a minha camisa. Fora a NAC. É, é. Pior que, mano, vou falar para você, eu adoraria ter o NAC de novo nas streams matinais, mas depois que ele entrou no MIBR, cara, o MIBR foi da água para o vinho, né? O MIBR veio do ano passado muito bom, começou o ano muito mal, entrou o NAC e eles ficaram, mano, muito bons de novo, né? Ganhar até título internacional e tal. Mas, não, o NAC fica lá, está fazendo um trabalho incrível aí no MIBR como coach, mas, cara, não vou mentir que ficaria muito feliz de ter ele de novo nas lives. Só que falando disso, não, realmente, de fato, né? O timing foi muito bom, né? Porque eu comecei a fazer a live há um tempo e ele virou coach, eu faço live de CS e tal, então o timing foi muito bom. Mas isso que você falou do MIBR, realmente é algo que eu estou no MIBR basicamente há dois dias, né? Depois de anunciar. E essa era uma parada que a minha namorada falava muito, tipo assim, ele falava, cara, Lucas, o MIBR é muito grande, né? Ele vai trazer um público para você que isso vai te ajudar muito. Aí eu falei, nossa, amor, será, mano? Porque eu acho que a galera que estava lá do NAC é a galera do NAC, eu não conseguia fazer essa conexão. E, realmente, eu não entendi o quão grande é o MIBR, cara. Nesses dois dias, as minhas redes sociais ficaram com muito mais engajamento, os viewers da minha live dobraram praticamente. Então, aí eu falei, cara, nossa, realmente o MIBR é maior do que eu imaginava, tá ligado? Realmente, é uma torcida engajada, é uma torcida que, tipo assim, apoia aquela pessoa que representa a tag. Então, foi uma surpresa, assim, extremamente positiva de como o MIBR conseguiu criar esse vínculo com o torcedor, né? Porque antes eu tinha a sensação que, tipo assim, ah, o torcedor brasileiro de esportes, ele torce onde está o Fallen, ele torce onde está o jogador que ele gosta. Torce por jogador. Isso, torce por jogador, só que não, não é assim. E hoje eu vi na prática que, realmente, não, o MIBR tem a torcida dela e é uma torcida muito fiel. Então, foi uma surpresa muito positiva. Pô, eu vou aproveitar, então, vou te perguntar, né, tu como, né, um pro player, um cara que, entendi muito do CS. Aproveitar esse momento, tu já disse que, pra ti, o MIBR, nesse momento, é o time mais consistente, né, do brasileiro, na atualidade, o time que cresceu muito, agora, principalmente com o NAC. Queria uma opinião tua, justamente, sobre o cenário profissional, cara, como é que tu tá vendo o Brasil precisa mesmo dessa internacionalização ou a gente vai voltar a ganhar com cinco brasileiros e um coach brasileiro? Cara, então, ó, eu não tenho acompanhado tanto o competitivo de CS, eu vejo mais os resultados, então, eu vou falar, assim, com as informações limitadas que eu tenho. Sobre a parada do Brasil, precisar de, né, uma ajuda internacional pra voltar a ser campeão, não, eu não concordo com isso, né, eu acho que dá pra voltar com uma org completamente brasileira. Ajudaria, né, ter uma internacionalização? Ajudaria, mas aí seria Brasil, tá ligado? Tipo assim, eu tenho a sensação que, tipo assim, cara, pra você ver um time brasileiro, é um time brasileiro, a gente coloca lá, pô, vamos dar uma internacionalizada, aí tem dois brasileiros e três pessoas internacionais, três, tá ligado? Já perde aquele feirem de Brasil, tá ligado? Vamos, por exemplo, vamos supor que isso, né, aconteça na prática, seja verdade. Ah, o Brasil for campeão? Não sei se o Brasil for campeão, os jogadores do Brasil foram campeões, mas eu acho que vai faltar aquele feirem do Brasil ser campeão, então, tipo assim, eu acho que realmente ajudaria muito, por quê? Porque eu joguei com europeus e eu joguei, assim, com europeus depois do meu prime, eu aprendi muito. Realmente, os europeus, eu acho que não tem dúvida pra ninguém que os europeus realmente estão à frente no CS, no momento eles se encontram intocáveis, a verdade é essa, o europeu tá à frente no Counter Strike, ajuda? Ajudaria bastante, só que pra fazer funcionar na prática, que nem por exemplo, cinco brasileiros e um coach internacional que não entende absolutamente nada que tá sendo comunicado dentro do jogo, vai funcionar? Não sei. Quatro brasileiros e trouxe um em game leader, trouxe um second color internacional, aí é quatro brasileiros que na hora da janta tá falando em português, aí você tenta falar inglês pra incluir ali no grupo, vai funcionar? Não sei. Aí colocou um coach mais dois internacional, aí pra mim já é um time internacional, já não é um time brasileiro, mano, tá ligado? Então tipo assim, eu acho que é possível sim um time brasileiro voltar a ser campeão, não acho que seja necessário a internacionalização, a internacionalização seria legal, ajudaria, mas eu não sei, pra mim perde o glamour, tá ligado? então cara, hoje em dia tem muito conteúdo, tem muita ferramenta, sabe? Eu acho, tem muito suporte no Brasil hoje também, muita gente vivendo de Counter Strike, eu não acho uma ideia legal falar a gente precisa disso, cara, não acho que precisa. E voltando agora à criação de conteúdo, como criador de conteúdo, CS2 ou CSGO? Cara, o CS, o CSGO, ele era muito mais redondo, né? O CSGO, ele era muito mais redondo, mas eu acredito que o CS2 vai ser melhor que o CSGO, né? Até porque é uma engine muito mais atual, né? Só que ainda o CS2, na minha opinião, não tá no nível assim, de estar redondinho, como foi o CSGO, mas assim, o CSGO no começo, ele era completamente diferente do CSGO que a galera conhece hoje. O CS2, ele já tá no nível bom, muito mais rápido do que foi o CSGO. Então, assim, o CS2 pra mim tá no caminho certo, eles tão fazendo, né, aí bons updates, eles tão tentando mudar, tentando balancear mais o jogo, então, no momento ainda, o CS2 ainda falta algumas coisas, mas vai ser melhor que o CSGO. Pumel Party ou Minecraft? Pumel Party, mano, vou falar pra você, eu não gosto de... Pumel Party. Cara, Pumel Party é legal, né, mano? Pumel Party é, Pumel Party, ele é muito bom, eu não gosto muito desses joguinhos de farm, eu acho entediante, eu gosto de joguinhos mais ativos, tipo Pumel Party, Pumel Party é muito divertido, tanto pra quem tá jogando, como eu imagino pra quem tá assistindo. Pô, eu acho que são poucos episódios, cara, a gente já, acho que a gente já reviu tudo possível do Pumel Party, do Alastro, cara, saudadezinha do Pumel Party. Tem que jogar mais Pumel Party, tio, tu é o cara que puxa isso aí, faz a boa pra nós. Então, talvez, né, talvez eu tenha que jogar, talvez eu tenha que puxar mais, de fato, né, é que agora, tipo assim, a lobby do Alastro, ela tá meio que, né, não tá todo mundo, quando tem um, não tem outro, desmontou, né, era fácil puxar esses joguinhos naquela época, porque tava sempre o 5 ou 1, mano, a semana inteira, aí era fácil, agora tá meio que desmontada, né, tá mais difícil jogar esses joguinhos juntos. D2 ou Over? Overpass, não gosto de Dust2, mano, não gosto, a Overpass pra mim é um mapa muito mais rádico. Diga o pior mapa do CS, por que que é a D2? Cara, vou falar assim, pra mim o pior mapa do CS é a Vertigo, não sei agora que teve esse update, né, como é que vai ficar, mas pra mim o pior mapa era a Vertigo, contando, né, com a última versão, né, não com a atual. Não sei como é que essa vai ficar, mas pra mim a Vertigo era muito ruim. Mas a Dust2, cara, não sei, mas alguma coisa não me encanta nela, acho que, sei lá, tá muito antigo já, muito, não sei, não gosto de Dust2, mano, gostaria de Tren Cash Cumble de volta. E o remetezinho naquela Inferno em 2017, toparia? Toparia, mano, com certeza toparia, mano, dá pra gente ganhar aquele jogo muito fácil, mano, era só, ou deixar de dominar a batalha, banana, porque o domínio deles era muito forte, eu fazia um domínio melhor. Ah, cara, aquilo lá, dói ainda, tu ainda bota a cabeça no travesseiro assim, lembra, Estil? Não, tipo, cara, uma curiosidade, até hoje eu nunca assisti, aqueles jogos, eu não lembro direito o que aconteceu, eu não assisti, sabe, eu nunca consegui assistir. É, é um bom conteúdo, eu nem lembro como é que foi a partida, eu lembro de um round ou outro, eu nem lembro como é que desenrolou, lembro da GA e tal, mas eu não lembro o que aconteceu direito. Mas, cara, não, assim, tipo assim, lógico que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muitas coisas diferentes, mas, eu só sou o que eu sou por conta de tudo que aconteceu, então, é, não tenho, assim, uma parada, nossa, você não consegue dormir por causa do major, não, cara, não, fico muito feliz de ter conseguido chegar lá. Eu acho que isso, isso é o fundamental. Estil, cara, queria te agradecer demais aí, por ter disponibilizado aí um tempo, para, para conversar comigo, sei que tu teve um dia inteiro de live, tu trabalhou muito hoje, né, teve que carregar liminha, teve que carregar BT, teve que carregar uma gurizada, o Prata, o Sangras, né, que não, que não deve ser fácil aí, deve estar com dor nas costas. Trabalha duro. Qual é o mais difícil de carregar desses quatro aí, ó? BTzão, mano, BTzão é complicado, velho, eu não sei se ele está fazendo conteúdo, se ele só é grosso mesmo, mas é osso. Ai, ai, mas, cara, obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo, para conversar comigo, ter dado essa atenção para a Draft5, e novamente, parabéns, cara, todo o sucesso do mundo para ti no MBR, parabéns, MBR, de novo, e, enfim, muito obrigado mesmo, sucesso, tu merece todo esse sucesso do mundo aí, cara. É isso, muito obrigado, obrigado pelo espaço aí, e até a próxima, né, tamo junto. É isso, pessoal, esse foi o Estilega, novo influenciador e criador de conteúdo do MBR, nesse bate-papo aqui com a Draft5. Não esquece de deixar teu lado, like, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Até a próxima, valeu! Música Música Legenda Adriana Zanotto